Alô torcedor do Falcão, voltamos aqui do CT na Casawa em Atibaia, acompanhamos os trabalhos, treinamentos da equipe do Falcão e tivemos a oportunidade de bater um papo com um novo preparador de goleiros da equipe da Atibaia, vai tomar conta das muralhas do Falcão, o professor Brito chegou, falou da sua experiência, dos clubes que passou e da expectativa agora, essa nova oportunidade em incomodar os goleiros da equipe da Atibaia. Primeiramente é um privilégio, até porque você está servindo uma entidade igual a da Atibaia hoje, se torna um privilégio para qualquer tipo de profissional. Agradecer ao nosso presidente Alexandre, a cúpula da diretoria e também ao Léo, que nos deu essa oportunidade através do professor Alberto, dando a ele a facilidade de trazer um profissional da confiança dele mesmo. Tá jóia, como você falou aí do professor Alberto, eu queria que você falasse aí, trabalhou como professor, como é que foi sua chegada até o clube aqui, clubes que você trabalhou antes da equipe da Atibaia? O professor Alberto nós nos conhecemos no noroeste de Bauru, se não falha a memória, em 2019, ele teve uma passagem lá na Atlês, que coincidiu da gente perder o acesso para a Atibaia naquele ano, e depois disso a gente sempre manteve contatos profissionais, e ele acabou me levando agora recentemente para o Rio Claro, e está sendo a terceira passagem sob o comando dele. Falar do professor Alberto seria algo um tanto que suspeito, até porque é um cara fantástico, é um profissional de altíssimo nível, é uma pessoa que a gente tem autoestima. Como é que foi sua chegada à equipe do Falcão? Já conhecia o ambiente, conhecia a estrutura, o que está achando aqui da Atibaia? Ótima! Em termos de A2 hoje, eu quero dizer para você que os profissionais que é aqui estão, eles são privilegiados, dentro de uma estrutura que não é servida, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente só tem a agradecer a Deus por estar envergando essa camisa e por querer dar o melhor de nós, para que possamos, quem sabe, alcançar os nossos objetivos. Quanto à minha vinda para cá, indicação lógica do professor Alberto, antes disso o Alex também havia conversado comigo, mas a gente não teve oportunidade de poder findar essa situação, até porque eu estava no Rio Claro, e eu tinha um compromisso, e quando eu tenho um compromisso com o clube, raramente eu saio no meio do caminho, a não ser que aconteçam os percursos normais do futebol. Então, estando aqui, a gente não deixa de ressaltar que é um privilégio muito grande. E essa disputa da Copa Paulista é uma competição importante, até que dá vagas para competições nacionais, que é um sonho do presidente Alexandre. Eu não tenho dúvida pelo Enem que está sendo montado, pela comissão competente que foi formada, o caminho já é meio caminho andado. Eu creio muito que o presidente Alexandre está no caminho certo, e tudo aquilo que está a nosso alcance, todo o recurso que nos é dado, certamente vai fazer com que nós consigamos colocar em prática e traçar os objetivos que nós temos em mente. Professora, TV Falcão deseja para você boa sorte, espero que todo o seu trabalho seja recompensado no final da temporada, com acesso, com títulos da equipe do Otibaia, seja muito bem-vindo ao clube. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço ao torcedor do Falcão, um abraço a todos que me deram esse privilégio de estar aqui, e eu tenho a certeza que a gente não vai deixar de dar o melhor da gente. E quem sabe, por muitos e muitos tempos, ainda envergar essa camisa e ser feliz. E aí E aí E aí Obrigado.